e aí galera, seu moderador parei pra olhar os comentários aqui, né, já me deparei com essa senhora aqui, eu acho que é a senhora, né, aparecida de Fátima tenho pena de você brincar com o nome de Deus, seu fim vai ser triste, se prepare aí alguém até respondeu aqui, né, Vanzu, tá, é um nome aqui bem, eu não consigo pronunciar, Vanzu da-ra-ra-ra quanto ódio, hein, quem usa o nome de Deus em vão são os soberbos, hipócritas, fascistas que usam frases feitas para perseguir, doutrinar, amar e matar Belinhas que é você, Abissuinha, aqui perguntando, né, cara, que eu até aqui, né, porque eu fiz essa postagem aqui, né, cara, bom dia, Selva Patriota esse cara tá com dois dias, cara, e até aqui, né o típico patriota, cidadão de bem cristão, conservador patriota, né, cara, aqui, ó Deus acima de tudo, aí Deus patriota, aí essa senhora aqui, né, ela tá dizendo que meu fim vai ser triste, tá perguntando, né, cara, ou não sei, ela errou, né, ela quis colocar um, uma exclamação aí, colocou uma interrogação aí, cara ah, cara, mas o que seria um fim triste, cara, morrer como um covarde ou morrer como um imbecil, cara, porque durante a pandemia, eu vou contar parada pra vocês, durante a pandemia eu recebi muito esse tipo de mensagem, ó, cara, e as cidades que, e as cidades, você já foi comprovado, as cidades que tiveram a maior votação a favor do Bolsonaro foram as que tiveram mais vítimas pra covid, sim, cidades, localidades que tiveram maior votação pro Bolsonaro foram as que mais tiveram vítima da covid, cara aí na questão do, aí foram pessoas que morreram como imbecil porque seguiram, seguiram um maldito psicopata também imbecil, cara mas infelizmente, em meio a esses imbecis, né, cara, morreram pessoas inocentes também, né, cara porque a covid, infelizmente, ela é transmissível, nem aquela doença que você pega e morre sozinho por conta de, tipo, uma pessoa, vamos pensar aqui, eu tenho uma vazia amassada com alguma conserva dentro aí o imbecil vai lá, come aquilo, tá vendo que tá todo tipo de imofo, tá amassada eu tô falando de uma pessoa que tem condição de saber que aquilo ali vai fazer a maior saúde dela e mesmo assim vai lá e come, cara não uma pessoa, eu não tô falando de uma pessoa que esteja desesperada, passando fome, não porque também tem, existe também o fato da pessoa que tá passando fome e tá catando coisa pra tentar sobreviver eu tô falando da pessoa, do verdadeiro imbecil, cara é aquele que tem condição de não correr risco nenhum e mesmo assim corre, cara aí vai lá, pega aquilo ali e pega, qual o nome da doença, cara, botulismo, né, botulismo, né botulismo, cara, é porque viu que tinha uma vazia com alguma coisa, mofo a comida, não verifica a validade aí tá lá, cara, aí pega lá e come aquilo ali sem se importar aí se foge, cara aí também tem um fator do covarde também, né uma pessoa que não prepara a mente dela a mente dela pra agir diante da diversidade, né, cara aí morre eu pensei ter um fim triste, cara eu me pergunto aqui, é o que é, morrer como um covarde ou morrer como um imbecil burro porque pra mim o final triste é esse porque tem outras coisas que não dá pra evitar catástrofe natural ou então catástrofe causada por outras pessoas ou então também doença que é uma coisa que todo mundo vai acabar tendo em algum momento que ela vem com a belice ou também na juventude por conta de inúmeros fatores que eu vou perder tempo aqui comentando os fatores que podem fazer você desenvolver alguma doença mas pra mim o fim triste é a pessoa morrer sendo burro ou sendo covarde, cara, pra mim o fim triste é esse no quesito covarde a pessoa não prepara a mente dela pro que ocorre no mundo ela trava em certas situações, trava e acaba se entregando pra morte porque a mente dela não consegue se preparar pro que tá diante dela ali, colocando a vida dela em risco ah, também, também, cara morrer como um imbecil também uma pessoa que também não prepara a mente dela pra, tipo será que vale a pena eu morrer por conta de um celular de uma moto de um carro, cara reagindo a um assalto e vai ter gente que vai achar que eu tô passando pano pra assaltante aqui, né, cara ou então vem outra indagação aí ou então eu morrer tentando defender uma esposa, uma namorada o meu filho um irmão, cara e também novamente se você for imbecil você vai acabar fazendo outras pessoas inocentes morrerem, né então é isso, cara o fim triste na minha opinião tá relacionado às nossas ações que fazem a gente morrer como um covarde ou um imbecil desgraçado, né mas é isso, né deixa eu ver no perfil dessa senhora aqui tem um vídeo ela colocou um vídeo aqui de um cachorrinho aqui, né faça uma pergunta deve ser o cachorrinho dela, né é isso, né que ela tem uma vida longa pra cuidar do cachorrinho dela, né o cachorrinho dela aí o cãozinho dela aí seu fim vai ser triste o fim triste ah, cara eu escutei muito isso durante a pandemia o que teve de bom o nariz indo pra baixo da terra que falava Deus, Pátria e Família durante a pandemia por escutar um psicopata genocida mas é isso fui, cara